Chiquinho, estudaste aqui na escola primária completa dos pioneiros, na Beira. Essa foi a minha primeira escola. Estudei até a segunda classe, só depois transferiram-me para uma outra escola. Olha, jogaste aqui à bola? Joguei, joguei, andei. Andei por aqui pelos corredores a jogar um bocadinho a bola, aos intervalos. Estou aqui a mostrar. Estou aqui. Ainda se lembra do Chiquinho? Lembra-se dele pequenino? Como é que ele era? Não mudou caso. Ele jogava a bola aqui na escola? A Brânia, jogava esse parrapo para já. Para capo? Parrapo. Uma bola de trapo? Trapo. Que era campo ali. E outro difícil porque era campo. Era um campo ali de futebol. Esta era o campo ali de futebol. Esta era a cantina. Vocês tinham direito a algum lanchinho? Nós tínhamos, exato. A caixa escolar, no intervalo, nós dirigíamos, tínhamos as nossas merendas. O que é que era a merenda? Uma sanders, um sumo. Coisas básicas, básicas mesmo. É a faculdade? Exatamente. A minha sala. Era a sala 4? Na segunda. É, sala número 4. As carteiras completamente diferentes, mas eu sentava-me nesta ala direita. Fiquei algumas vezes de castigo. Onde? Aqui. Era aqui? Aqui. Como é que há o lacunho de castigo? Foi de pouca parede. Ainda lembro-me de uma parede. Mas é engraçado. Então foi aqui que aprendeste a escrever Chiquinho? Também. 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 Quando chegaste dizias, ai a minha beira está destruída. É verdade. Há coisas marcantes para quem viveu nesta terra. É óbvio que ficamos sempre em memória daquilo que nós... Do passado. Do nosso passado. Exato. Vinte anos depois, Chiquinho Conde fala do cheiro da terra e os seus olhos miram a sua cidade, recordando os traços dos tempos áureos que a guerra levou. Muitos edifícios anseiam restauro, caso do grande hotel, aberto em 1955 com 131 quartos. Hoje é uma cidade dentro da cidade. Ali habitam mais de duas mil pessoas. Estavas a dizer, como está a chover, que te cheiro ao cheiro da terra, ao cheirinho... É, a terra. Quer dizer, é qualquer coisa de transcendente. É difícil explicar isso. É um sentimento diferente. Por mais que nós estejamos muito tempo fora da nossa terra. Um regresso a casa. Um regresso a casa. Às origens. Às origens, exatamente. Mas tem um significado especial. Especial. Então, agora vamos ver onde é que tu começaste a jogar à bola. Vamos. Dos bancos da escola primária, Chiquinho Conde levou-nos para as bancadas do seu primeiro campo de futebol, no Clube Ferroviário da Beira. Aqui é que comecei os primeiros passos de mini-basket. Fazíamos tudo. Básquete. Futebol. Jogávamos tudo aqui. Mini-basket. Era aqui. Tornei da Coca-Cola. Depois jogava basket. Aí está. Sem espinhas. Velhos tempos. Velhos tempos. Quem diria que deste cantinho do mundo, Chiquinho Conde iria concretizar o seu maior sonho de criança. Jogar no Sporting. Desde que me conheço como gente e na altura, no tempo colonial, eu tinha a possibilidade de ouvir relato de jogos em Portugal. Por isso comecei a ser Sportingista, porque eu ouvia o Iazaldi e o Sporting ganhava muito naquela altura. Ah, já era Sportingista. Já era Sportingista. Já era Sportingista. Então tinha sempre esse sonho de que um dia queria jogar no Sporting. Havia de jogar no Sporting. Exatamente. Lembras tu o que é que sentiste quando chegaste a Portugal e começaste a jogar? É um sonho concretizado. Eu acho que aquilo que nós esperamos quando temos um sonho de criança e sentimos que a possibilidade está ali a um passo, porque ainda foi um processo memoroso, um processo complexo, em que ainda tive que ir para Portugal fazer os exames médicos, depois não sabia onde é que eu ia, se ia para o Benfica, se ia para o Bolenço. Era um processo complicado, porque eu ia almoçar com os dirigentes do Bolenço e dizia que queria jogar para o Bolenço e ia jantar com os dirigentes do Benfica e dizia que queria jogar para o Benfica. E no fundo eras Sportingista. Eu queria completizar o meu sonho, exatamente, de miúdo. Felizmente foi o percurso que eu tive e consegui, com perseverança, com o trabalho, chegar ao Sporting com Portugal. Esse foi o momento mais alto da minha carreira. O treinador e futebolista é uma inspiração para muitos jovens moçambicanos e foi junto à Igreja Nossa Senhora de Fátima que nos despedimos e que Chiquinho rezou, como sempre, para ser campeão nacional. E foi.